A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, da cerimônia de conclusão do trecho Alto Araguaia-Rondonópolis da Ferrovia Ferro Norte. Os novos trilhos vão ampliar o transporte de cargas da região até o Porto de Santos, em São Paulo. Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff tirou foto com os funcionários da obra e fez um breve passeio de trem pelo novo trecho da Ferro Norte. Foram entregues 147 quilômetros de ferrovia, de um trecho total de 260 quilômetros. A ideia é dar mais agilidade ao escoamento da produção mato-grossense, da ordem de 42 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O novo trecho vai de Rondonópolis, passando por Itiquira e chegando ao Alto Araguaia, no Mato Grosso. Com os novos trilhos da Ferro Norte, amplia-se o transporte de cargas até Porto de Santos, no estado de São Paulo. A ferrovia irá transportar milho, soja, farelo de soja e minério de ferro. No retorno do Porto de Santos, os trens vão trazer combustível e fertilizantes. Com as obras, o sistema ferroviário da região terá capacidade para movimentar 100 mil toneladas por dia de grãos e outros insumos. Isso equivale a 1.190 vagões. Nesta quinta-feira, foi inaugurada ainda a primeira etapa do Complexo Intermodal de Rondonópolis, que conta com terminais de abastecimento e locais para manutenção de locomotivas. A expansão ferroviária e o Complexo Intermodal foram feitos por uma empresa privada e estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2. O investimento total é de R$ 780 milhões. Parte desse valor foi financiada pelo BNDES. Eu acho muito importante que isso seja visto por todo o Brasil como sendo uma realização que nós temos de buscar estender para todo o país. Vai facilitar a integração do transporte de carga, vai facilitar o escoamento da safra de grãos, vai facilitar o recebimento de insumos e vai permitir um grande desenvolvimento, eu tenho certeza aqui em Rondonópolis. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou que o novo sistema ferroviário vai diminuir os custos e o tempo para a exportação das cargas. É possível reduzir até 30% do valor do frete usando o modal ferroviário e economizarmos as nossas estradas. No evento, o ministro assinou a ordem de serviço para a duplicação da BR-163 no trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente. A rodovia, uma das mais movimentadas do país, liga as regiões Sul e Centro-Oeste. Todo mundo sai ganhando e eu tenho certeza que com isso, nós vamos encurtar distâncias no Brasil e vamos reduzir custos e melhorar a vida de todos nós. As obras de ampliação fazem parte dos investimentos em logística lançados em agosto do ano passado. A ação prevê recursos de mais de 140 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos nos próximos 30 anos.